Hora do recado do telespectador, what's... Eu perguntei negócio do TBT, né? Hoje é dia de lembrança. Na volta do intervalo eu tenho uma lembrança pra você, viu, ô Nike? Lembrança de ontem! É, é, lembrança... Eu vou dar uma dica pra você. Vou dar uma dica pra você. A cor é preta e branca. DDD 3399-11-1443. Boa tarde, Nico e equipe! Sou a Rose. Essa aí da foto é a mãe mais linda do mundo. Não, a mãe mais linda do mundo é a minha. A sua é a minha. Não, a sua mãe é a segunda mãe mais linda do mundo. E que conversa é essa? Dona Irassema tá aqui, ó. É o topo. Hoje o dia é todo dela. 77 anos de pura alegria de viver. Canta parabéns pra ela, Nico. Sua fã, viu? Então ela é melhor mesmo, minha fã. Vamos cantar parabéns pra ela? Parabéns a você. Ó, vocês estão começando cada um no lugar. Três, dois, um. Parabéns a você. Nessa data, querida. Muitas feles. O diretor só entra na hora do muitas feles, só no final. Nico, não perdemos nenhum programa. Parabéns, mames. Te amo mais que chocolate. Chocolate. Quem é esse chocolate que ela tá falando ali? Ah, nem eu não. Quando eles falam que sou eu, o C tá em maiúsculo. Chocolate em maiúsculo. Ali é aquele chocolate mesmo. É. Próxima! Oi, Nico. Me chama Isabela. E essa é a minha avó, Vera. Ela assiste você todos os dias. Vovó Vera. Beijo. Queria mandar um beijo pra ela e falar que ela é a melhor avó que eu poderia ter. Um abraço grande pra toda a equipe. É a Isa, Isabela e a vovó Vera. Beijo pra elas. Neta e vovó sempre juntas. Próxima. Quer dormir, Lamonir? Oi, Nico. Manda um abraço pra minha avó, Iraides. Ela gosta muito de você. Para a minha família. Você é nota mil. É a Laura. Beijo pra você, Laurinha. Próxima. Olha, é igual Lamonir aqui. Feijão, coloca calabresa no feijão. Aí sim. Nossa, a comida tá top demais. Um cozido de carne com batata e cenoura e cebola. Você tá doido? Deixa eu ver o que a cara falou sobre isso aqui. Bora almoçar, Nico. Bora. Onde é que é? Boa tarde. Aqui é a Rosiene do bairro Santa Terezinha. Ah, tá pertinho, hein? Não perdemos por nada esse seu maravilhoso programa. Você é nota mil. Pede pra aumentar seu salário. Você trabalha bem demais. Nossa. Como eu estava dizendo. Próxima. Vamos ver aqui. Ah, que mensagem bonita. Vamos ver, Lamonir, essa mensagem aqui. Olha aqui, almoço bonito, refrigerante. Rosiene. Vamos ver sobre o que a Rosiene tá falando. Bora almoçar, Nico. Boa tarde. Aqui é a Rosiene do bairro Santa Terezinha. Não perdemos por nada esse seu maravilhoso programa. Você é nota mil. Pede pra aumentar o seu salário. Arruma uma vassoura pra nós cutucar aqui no teto aqui, hein? Pede pra aumentar seu salário. Você trabalha bem demais. Já aumentou? A informação que acaba de chegar aqui. E é super elegante. Nossa, a parte eu não tinha visto, não. Você trabalha bem demais. E é super elegante. É, Gabigol. Você é show de bola. Abraço da família do Sargento Magela. Ô, Sargento Magela. O senhor veste a farda e vem aqui na Antônio Dias Adorno. E conta esses negócios lá em cima. Lê esse papel lá pra eles lá. Ó. Aumenta. Vamos trabalhar bem. Hã? Aí sim, hein? Isso que é audiência. Parceria forte no BG. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Hã? É, por isso que eu falo. Tchau, família. Próxima. Boa tarde. Olha ele aí. Ó, o Galo ganhou ontem. Boa tarde, Nico. Estamos ligados aqui, hein? Patinga. Hoje o Davi está todo alegre, pois o Galo ganhou de novo. Ganhou não, né? Sabe aquele caminhão que atropela? Nossa, seu Deus, Nike. Foi feio, viu, Nike? Ele falou que você é atleticano igual ele. Nunca! Nunca! Manda abraço pra nós aqui. Nildo, Davi e Reginalva. Obrigado! Sou atleticano nada não, rapaz. É o Davi aí. E o Davi tem dito da camisa do América. Do América tão cedo ele vai vestir a camisa do América. Agora, Davi, pensa numa camisa... O Botafogo fez um gol ontem aos 52 e tomou um empate aos 53. Parece a camisa do Botafogo, mas não é, não. Aí! Valeu, Davi! Posta essa foto lá, Davi. Nós dois tão bonitos. Tem mais, ô, presidente? Tem? Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico! Sou morador daqui de Capitão Andrade. Estou aqui ligadinho no programa Direto de Capitão Andrade. Minha mamãe já está no clima de Natal. É o Gleicimar. Rapaz, rapaz. Esse Papai Noel aqui, ó. Um dia eu passei lá, estava tocando. Achei que era um cara de verdade, tocando um saxofone. Era pilha, rapaz. Espírito Natalino. Aqui. Pega aquelas árvores nossas já para montá-las aqui de novo, tá? Hã? Os gorrinhos. É, já podemos... O presente está caminho, né, diretor? A lista está escrevendo aí. O senhor não fez por merecer esse ano, não. Não, senhor, não. Tem que ser do janeiro até dezembro, todo certinho, para ganhar presente. Aqui é modelo antigo. É.